Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente. Gente, vim fazer mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? De achadinhos na revista dos pais Campanha 10. Se você ainda está, ainda dá pra você aproveitar. E principalmente a estratégia que a Irmã Socorro vai trazer aqui pra vocês aproveitar, certo, gente? Olha só, a Irmã Socorro, deixa até eu pegar logo aqui, tá bom, gente? Olha só, gente, mais achadinho aqui pra vocês, certo? Lembra que eu já vim, né, com esse kit aqui, como você desmembrar pra vender cada um. Aqui, por exemplo, eu vou vender por R$189,90, isso aqui por R$49,90, certo? Mas você pode pegar um desodorante, certo? De essencial, seja elixir ou seja qualquer um outro, porque aqui não tá dizendo que é um exemplo. Deixa eu ver aqui, essencial exclusivo, essencial ato, qualquer um é essencial. Não, só tá dizendo que é essencial, certo, gente? Fica a dica. Aí, o que é que você pode colocar aqui, ó? Um desodorante, mais o pós-barba e a caixa de sabonete. A Irmã Socorro vai vender barato somente por R$88,90, esse kit, certo? Porque ela já tem o desodorante que comprou naquele preço, tá bom, gente? Então, fica a dica. Se você tem já o desodorante do essencial, seja elixir, seja qualquer um outro, você pode formar um kit aqui, certo? Desodorante, sabonete, mais o pós-barba. Irmã Socorro, a senhora vai vender só por R$89,90? Sim, gente. Eu irei vender só por esse preço. Mas se você quiser vender por R$99,90, aproveita que ainda está barato, tá bom, gente? Essa é a diquinha que a Irmã Socorro vai trazer. E outra, gente, ó, presta atenção. Eu não vou nem trazer essa aqui agora, de novo. Eu vou trazer essa daqui pra vocês. Olha só que maravilha. Essa daqui, vocês já sabem, né? Que a Irmã Socorro falou que você pode ter um desodorante. Ou então, você comprar aqui nessa revista mesmo, porque vai ter. E colocar aqui, ó, o desodorante, mais esse kit aqui. Né, gente? Gente, você já sabe que a Irmã Socorro já ensinou aí a vocês. Agora, gente, olha que maravilha que a Irmã Socorro vai trazer pra vocês. Olha, quem foi aqui que pegou aquela promoção dos caiaques? Que tá tendo caiaque urbe, caiaque, é... Caiaque urbe, caiaque aventura, se eu não estiver enganada, e caiaque extremo. Certo? É os três caiaques, né? Caiaque urbe, né? Olha só, gente. Na revista que tá tendo, ó, o sabonete, mais o shampoo do caiaque urbe. Certo, gente? Se você pegar o caiaque que você comprou, eu sou ouro, certo? Tá aqui, eu fiz até, olha, canetinha e papel na mão. Gente, olha, eu fiz aqui, né, ó, no caso vai sair pra mim, que é 32%, que saiu o caiaque por R$60,60. Esse kit aqui do shampoo e o sabonete vai sair por R$23,73. E eu botei até um rolon, que vai vir também um rolon do caiaque urbe, certo? Eu botei de R$13,53 que está saindo pra Irmã Socorro, porque ela é 32%. Resumindo, olha só, gente, que grande, maravilhoso, pra tu vender pro teu cliente e ganhar, ó, dindinho. Olha, no caso, esse kit da Irmã Socorro, certo, gente? Vai ter o perfume, o rolon, o shampoo e o sabonete. Certo, gente? Ela vai comprar esse kitzinho aqui, certo? O que é que vai acontecer? Olha só, a Irmã Socorro vai comprar tudo isso somente por R$97,86, certo? Vai vender somente por R$217,90 com 55%, certo? E vai lucrar R$120,04, certo? Gente, beleza? Bora lá. E se caso a Irmã Socorro quiser colocar, um exemplo, só o kit do shampoo, R$23,78, mais o perfume que foi de R$60,60, certo? No caso, dá um total de R$84,33. Só o perfume e esse kitzinho aqui. Sai pra Irmã Socorro por R$84,33, certo, gente? Mais, não é mais, é o dividido por 55%, que vai ser 45%, que a Irmã Socorro vai ganhar nesse kit. Eu irei vender por R$87,90. O que, Irmã Socorro? O Kayak Urb, esse shampoo e esse sabonete. A Irmã Socorro irá vender por R$187,90. Irei lucrar R$103,07. Irmã Socorro, quanto a senhora pagou? R$84,33 menos R$187,90, que é o que a Irmã Socorro vai vender. Ela vai lucrar R$103,57. Certo, gente? Nesse kitzinho aqui, do perfume, o shampoo, mais o sabonete. Certo, gente? Aí você diz assim, Irmã Socorro, tem mais alguma ideia? E eu digo que tem. Como? Você pegar aqui o shampoo, o sabonete e pegar um desodorante do Kayak Aventura, que é uma cor verde. Aí, Irmã Socorro, mas será que vai dar certo? Sim. Porque é verde, certo? É uma cor verde, porque não tem o Kayak Urb, o desodorante, certo? E como é que fica, Irmã Socorro? Presta atenção. Vamos supor que você compre esse kit aqui, ó. Eu, gente, sou 32%. Você vai fazer pela sua margem. Ó, tá aqui, ó. R$47,90. Eu botei, ó, R$47,90 menos 32%. Esse kit aqui vai sair pra Irmã Socorro por R$32,57. Eu botei como que se o desodorante fosse R$18,00. Pronto. Menos 18% que eu tirei daqui. Sobrou R$14,57, vai ficar o valor do refil, certo? Aí eu coloquei R$18,00 o desodorante, mais o kitzinho lá do shampoo e o sabonete, R$23,73, que vai sair pra Irmã Socorro. Dá um total esse kit de R$41,73, certo? Eu botei 45%. Então, eu irei vender esse kit aqui do desodorante com... Deixa eu pegar aqui pra eu mostrar pra vocês. O desodorante... Gente, cadê? O desodorante... Tá aqui, ó. Vamos supor que aqui seja o desodorante do caiaque. Pronto, ó. Irei colocar aqui, ó. O desodorante, o shampoo e o sabonete por R$75,90. Eu irei vender. Qual vai ser o meu lucro, Irmã Socorro? Com 45%. Vai ser de R$34,37. Certo, gente? Fica a dica pra você. Pega um desodorante do caiaque e coloca com esse shampoo e esse sabonete e vende por R$75,90 ou R$79,90. Certo, gente? Gente, fica a dica. Você tanto pode pegar um rolom também. Se você quiser colocar um rolom, o shampoo e o sabonete, fica um kit pequeno maravilhoso. Irmã Socorro, e por quanto eu vendo esse kit? Gente, vamos lá. Agora tá quentinho da hora. Eu não fiz essa ideia. Vamos fazer agora. Bora lá. Um desodorante... Um desodorante... Eu acredito que ele... Vamos supor que ele vem na promoção de R$19,90, né? Que um rolom sempre vem nessa promoção de R$19,90. Menos 32% da Irmã Socorro. Ele vai sair por R$13,53. Pronto. R$13,53. Mais esse kitzinho que sai pra Irmã Socorro por R$23,73. Vamos ver. Por quanto é que vai ficar? R$23,73. Pronto. Dá R$37,28. Que kit é esse, Irmã Socorro? Um rolom do Kayak URB, mais o shampoo e o sabonete. Pra Irmã Socorro, está saindo por R$37,28. Dividido. Eu vou querer ganhar 45%. Então, eu boto dividido pra 55%. Pronto. Eu irei vender esse kit por R$67,78. O que é o rolom, o shampoo, mais o sabonete. Por R$67,78. Qual é o lucro, Irmã Socorro? Aí, aqui eu arredondo, né, gente? Pra R$90,00. Certo? R$69,90. Eu arredondo. Qual o lucro? R$67,90 menos R$37,28. Um lucro de R$30,62. Irmã Socorro, a senhora acha que vende? Vende sim, gente. É um kit maravilhoso e um kit barato. Você vai colocar um rolom, o shampoo e o sabonete. Por R$67,90. Agora, para o dia dos pais, gente. Tá chegando. O dia dos pais, certo? Então, faz isso. Um rolom, o shampoo e o sabonete. R$67,90. Você vai vender de boa. Porque o rolom é R$27,90 mais R$42,70, que é o preço cheio daqui. Já dá o quê? R$70,60. Certo? Que tá o preço cheio aqui de R$42,70. Entendeu? Então, pronto. Você vende por R$67,90. Ou se você não quiser vender por R$67,90, você vende por R$65,90. Com 40%, 37,28 dividido por 60, que é 40%. Você vende por R$62,00 e redonda. R$62,90. Qual é o seu lucro? R$62,90 menos R$37,28. Você tem R$25,62 de lucro. Então, fecha, gente. Fecha em R$62,90, que tá muito bom. Com 40%. Tá bom, gente? Fica a dica. Rolom, shampoo e sabonete para o dia dos pais. Um kit pequeno, um kit barato. E você vai ganhar dinheiro em cima. Irmã Socorro, e com desodorante, o shampoo e o sabonete por R$75,90. Irmã Socorro, e se eu quiser colocar o kit grande, como a senhora fez, perfume, Rolom, shampoo e sabonete. R$217,90. Você vai vender o kit completo, grande. Coloca numa cesta, ou então coloca de frente à sacola, todos esses produtos, e bota aí este kit maravilhoso para o dia dos pais. Ah, irmã Socorro, e se eu quiser colocar só o perfume, o shampoo e o sabonete? R$187,90. Certo, gente? Fica aí a dica. Mais uma dica maravilhosa para vocês ganharem dinheiro aí no canal de Boni Presente. Gente, olha, e para vocês verem uma coisa. Deixa eu contar aqui um negócio. A minha sobrinha, que mora na Bahia, que é a que pega as coisas, né? Que ela vende para mim, e eu não dou nada para ela, né? Só algumas coisas quando ela quer, aí eu dou a porcentagem para ela somente. Ela vende por gratidão que ela quer e a bondade dela, certo? E ontem ela vendo o meu vídeo da precificação de preço, e ela não sabia, gente. Ela fazia, era como sinal de mais. Vamos supor, ela disse, tia, eu assisti no vídeo da senhora, tia, e eu vi que a senhora faz uma conta, uma soma diferente. Aí eu disse, foi, minha filha. E o que você achou? Que é certo ou que é errado? Ela disse, tia, eu não sei, porque eu não faço assim, não. Eu faço, tia, é assim, ó, 30 mais 30%. Eu disse, é, minha filha, é. Aí eu disse, pois vamos fazer o seguinte, se você faz assim, então quer dizer que 30 mais 30% vai dar 39 reais, certo? Ela disse certo. Aí eu disse, agora vamos fazer da forma que sua tia faz? Aí eu botei 30 dividido para 70%, dá 42 reais e 85 centavos, certo? Ela disse certo. Eu disse, agora vamos fazer o seguinte, diminua menos 42,85 menos 30%. Quanto sobrou? Ela disse 30. Eu disse, quanto você pagou no produto? Quando você botou em cima da porcentagem que tinha ensinado, do dividido? Ela disse 30. Eu disse, quanto sobrou? Ela disse 30. Eu disse, tá certo ou tá errado? Ela disse, tá certo. Eu disse, agora vamos para a sua. Aí eu botei 39 menos 30%. Quanto sobrou? Ela disse, 27,30. Eu disse, pronto, 27,30. Você pagou 27,30 pelo seu produto? Ela disse, não, paguei 30. Eu disse, então você estava perdendo 2,70. Ela disse, tia, pelo amor de Deus, é verdade. Pois agora, tia, eu vou colocar do jeito que a senhora faz. Eu vou ensinar a menina que trabalha comigo, porque ela tem uma loja lá de irrigação, sabe, gente? Na Bahia. Porque como eles vivem em roça, lá ela tem uma loja de irrigação, né? É de cano, essas coisas, sabe? Que serve pra roça lá, né? E ela não sabia, gente, fazer a conta sim. Entendeu? Ela colocava o sinal de mais. Então, quer dizer que quem coloca o sinal de mais vai perder. Você acha que vai ganhar 30% e você não vai estar ganhando 30%. Porque se você for descontar pelo valor, gente, não vai dar o valor que você pagou, certo? No produto. Então, fica a dica, tá bom, gente? Eu quero ganhar 30%. Então, você pega de 100 menos 30, sobra 70. Então, é pela sobra que você vai colocar em cima do que você quer ganhar, certo, gente? Fica a dica. Então, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. E que Deus abençoe as nossas vendas. E pensem, tá bom, gente? Em todas as estratégias que a Irmã Socorro está trazendo aqui pra vocês. Compartilha esse vídeo, deixa o like e faz aí o comentário, tá bom, de vocês.